Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Avaliando dublagens de animes, cheerlists. Lá do canal do Vício Nerd, bora assistir aí naquele mesmo esquema de 100 para vocês verem minhas reações. Bora ver essas dublagens aí dessa lista do bagulho da parada do que eu não entendi direito. E vamos ver do que se... Ah, bom, eu sei do que se trata, mas é, vamos ver direitinho aí as coisas que ele vai falar, porque é bem legal. É verdade. Então eu vou deixar o seu like bem desperto para ajudar o negão. Então se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Eita, essa poderosa Black Shark está aqui. Olha, bem grande, brilhante, gostosa, para vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe, em um esquema do canal... Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto ou para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau. ALEXANDRE MARIA Fala aí, beleza? Galera, o vídeo hoje é um pouquinho diferente, com pouca edição, porque vamos estar avaliando dublagens de animes. Opa! Pois é, muita gente me pede. Mano, fala o que você achou das dublagens da Funimation. Fala o que você achou das dublagens desse anime aqui, desse anime ali. Como se a minha opinião valesse alguma coisa nessa pora. Mas, já que vocês pedem também tá na moda essa coisa de tier list, eu decido que eu vou fazer esse negócio também. Lembrando que tudo que eu falar aqui é baseado na minha opinião de leigo. Então, caso você seja algum dublador e fique meio ofendido com alguma opinião minha, eu quero que se fuga. Outra coisa também é que eu só vou citar nesse vídeo 15 animes. Eu não vou citar todos porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Mas, se vocês gostarem muito, eu faço outro vídeo falando de outros animes dublados que faltaram ou que vão sair no futuro. Beleza? Então, gente! Como vai funcionar essa tier list? Primeiro, temos obras-primas, que são dublagens maravilhindas, quase sem nenhum defeito. Segunda, muito boas, que são aquelas dublagens, né, muito boas, mas que elas têm algum pequeno defeito ali e aqui, que não as torna obras-primas. Terceiro, dublagens boas, que não tem nada de mais ou nada de menos, elas não fazem mais do que a obrigação serem boas, né? Quarta, medianas, que são aquelas dublagens com vários problemas, mas que não chegam a ser tão horríveis. Puta merda, estraguei minha perda ali, gente, que é a coisa que eu faço, gente. Como é que eu tiro isso aqui? Como é que eu tiro isso aqui, cara? Nossa, consegui tirar, gente, coração de Deus. Vamos começar com um classicão aqui, deixa eu ver... Dragon Ball. Dragon Ball. Assim, eu gosto muito da dublagem desse anime, principalmente a do Z, né, porque foi a que mais me marcou. As músicas são lindas, eu gosto muito das vozes, principalmente a do Freeza, que... A do Freeza é boa, né? Ainda bem que a gente dubla em cima da versão mexicana, cara, porque... Se a gente tivesse pegado a versão japonesa, teríamos pegado aquela vozinha fina do Freeza japonês. E, assim, não é ruim, mas eu prefiro mil vezes a voz grossa, cara, a voz que foi herdada da versão mexicana. A voz do Carlos Campanile é boa porque ela é assustadora. E é por isso que eu gosto muito da voz do Freeza, porque dá medo. Eu gosto de todas as vozes, principalmente a voz do Wendell, porque é uma voz carismática que combina com o personagem. Bem diferente da voz americana, né, que é uma voz grossa que só combina quando ele tá gritando. Mas, assim, eu sou fã do Wendell, gosto do trabalho dele e tal. Mas, assim, sendo bem sincero aqui, rolou umas vaciladas. E, assim, eu espero que você, fã boy do Wendell, não fique irritadinho aqui, tá? Mas, por exemplo, na primeira transformação do Super Saiyajin, o Goku, no caso o Wendell, né, deu um grito muito fraco, mano. E eu sei que só foi aquela cena, mas, cara, foi uma das cenas mais importantes do anime. Talvez naquela época eu não tava muito acostumado a dublar animes. Mas, assim, tirando essa e outros probleminhas, eu gosto muito da dublagem geral de todos os Dragon Balls. Tirando o Kai, por motivos que eu já citei em outro vídeo. Então, por causa disso, eu vou deixar aqui na... muito boas. Não chega a ser uma obra-prima por causa desses probleminhas, mas... Justo, justo, justo. ...também tem seus méritos. Justo, justo. Beleza, agora vamos para o próximo. Próximo. É, deixa eu ver... E o Yu Yu Hakusho. Temos que dizer, mano, é uma dublagem perfeita, quase sem nenhum defeito. Oba-prima. O único defeito dela é ela não poder ser mais maravilhosa do que já é. Oba-prima. Lembrando que eu tô falando da segunda dublagem, pois foi a que eu assisti. E, cara, é uma dublagem muito boa não só pelas gírias, tá? É uma dublagem muito espontânea, cara. É mesmo. É como se você estivesse falando com um amigo. E aí, mano, beleza? Tranquilidade? Vamos dar um rolê ali. E é claro que esse fator não só se deveu à profissionalidade dos dubladores, como também, como se tratava de uma redublagem, eles tinham mais conhecimento sobre o anime, sobre o roteiro em si. E também porque foi um marco nas dublagens de animes, porque foi um show de improviso. Então, mais do que merecido, merece ficar aqui nas obras primas. Até que enfim, caraca. Até que enfim... Peraí. Posso bater aqui? Não, posso. Até que enfim, caraca. Alguém reconheceu essa merda aí, garai. Aí, vicinércio, sou seu fã, mano. Na moral. Peraí, não posso ser fã boiola, não. É, não. A sua crítica é de veras interessante. Eu concordo com você. Aham. Só tentem. Beleza. Agora vamos pegar uma que eu vou falar mal. Inuyasha. Nossa, cara. Eu vi um tiro aqui. Eu acho que foi um fã de Inuyasha. Ok. Esse anime aqui tinha tudo pra ter uma dublagem perfeita. As músicas de abertura e encerramento são maravilhidas. Os dubladores são profissas. O que fudeu com tudo foi, primeiro, a distribuidora, no caso a Televix, que mandou pra um estúdio em estado de falência. E por isso rolou várias trocas de dubladores, erros de pronúncias e etc. Fora isso, a dublagem seria muito boa. Eu gosto muito da voz do Inuyasha e da Kagome, mas por causa desses problemas internos que comprometeram a dublagem, vai ficar aqui nas medianas. E não tem choro de saudosista que mude isso. Beleza, agora vamos pro... Tem uma parte que ele tem a espada dele lá, quando ele fala o nome, né, a espada Mixed Home, como eu me lembro. No início ele falava Teseigar. E depois se tornou Teseigar. Eu não lembro se... Cara, eu acho que é um erro de pronúncia, acredito eu. Porque tem muito tempo, cara. Eu assisti esse anime... Que época, mano? Mano, não tem muito tempo. Tá mal, tem muito tempo. Nem me arriscou dizer quanto tempo eu tenho, porque tem bastante tempo mesmo. Mas eu me lembro dessa parte. Porque ele tinha essa espada, ele começava chamando Teseigar nos primeiros episódios, e depois começou a Teseigar. Eu falei, como assim? Mudou o nome? Não entendi. Sei lá, até hoje deve ser isso. É, o dos erros de pronúncia, sei lá. Próximo é... Meu Deus, gente, perdi o controle do mal. Gente, o que eu faço? Fazendo uma época boa. Peguei, 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 peguei. Agora não vai escapar de mim. Qual que é isso aí que ele pergunta? Mamatsu no Pausá. Outra dublagem que tinha tudo para ser uma das melhores dublagens. Nossa. Inclusive, se tem ela no primeiro vídeo de melhores dublagens. Mamatsu no Pausá. Isso antes da segunda temporada de ser dublado, eles foderem com tudo, trocando vários dubladores e etc. Também teve erro de mixagem, pronúncia, e aí foi uma bagunça. Depois teve a terceira temporada que quase trocou todo mundo, né? Peraí, na verdade trocou sim, né? Mas depois foi redublado com o elenco de volta. Isso graças aos fãs. Eu nem vi como está a terceira temporada ainda, cara. Desculpa, é que eu estou sem tempo. Para anime ruim. Mas se não fosse por causa da segunda temporada, eu colocaria ela no... Eu colocaria ela aqui no muito boas. Mas agora eu não sei qual eu vou colocar, gente. Não sei se eu coloco no boas ou medianas. É... Unido... Boa, eu colocaria boas. Vai você. Aqui. Eita, escorregou, gente. Foi mal, vamos ver. Não tem como trazer de volta. Na verdade tem sim, mas eu não quero. Beleza, e agora o próximo é... Parasite, você. Parasite, Parasite, bom. Esse anime mereceu ter uma dublagem muito monstra. Que é um anime muito bom, cara. É assim, é assim. Mas infelizmente a distribuidora mandou para um estúdio mediano. Então tem uma dublagem mediana. Eu gostei da voz do protagonista e do alienígena e da professora alienígena lá, que eu esqueci o nome de todo mundo. Eu esqueci também. Eu gostei muito foram as vozes dos figurantes, cara. Principalmente as vozes femininas. Nossa, começou uma xestinha de merda. Por exemplo, a namorada do protagonista, que na minha humilde opinião, desculpa aí, mas a atuação dela não ficou muito boa. Mas é uma dublagem ok, dá para assistir tranquilamente. Mas eu vou colocar aqui no mediano, se for assim. Nossa, esse daí eu colocaria no boas, pelo menos. Eu gostei desse desenho, desse anime. É desenho anime? É desenho, vai acabar, vai, vai. É isso aí, eu passei. Né? Eu gostei. Eu assisti na Netflix. É claro, não ficou aquela dublagem braaaada pra caralho. Mas, né? Eu gostei. Foi satisfatório. Eu colocaria no boas, pelo menos. Enfim, mas é cada uma opinião, né? Né? Essa parada aí. Falar de um anime que ninguém diga. Death Note. Tô zoando, gente, calma. Essa é uma dublagem que eu também citei lá no vídeo de melhores dublagens. Falar disso, Death Note quer morrer, hein? Os dubladores conseguem representar muito bem seus respectivos personagens. O Light dando aquela risada psicopata do Kiro em português. Consegue fazer frente com a japonesa. Tem também o Ryuki com o jeitão dele debochado com a voz do rei gelado. Assim, não tem muito o que falar, mas dá para ver que foi um trabalho muito bem feito, com carinho. Então, eu coloco aqui na lista de obras-primas. Concordo. O Yeah. Concordo. Próximo. Concordo muito. É... É... Death Note eu acho que eu posso assistir quantas vezes, mano. Eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti. Eu acho que eu... Eu acho que eu assisti... Eu acho que foram umas 6, 7 vezes. Sei lá. É claro que sempre quando chega no episódio 25 eu meio que choro porque o... O L morre e depois dali fica bem medíocre. Depois dali os episódios. Mas até que dá para levar, mano. Dá para levar. Yu-Gi-Ohio, vamos pegar logo esse aqui. Esse também é outro anime que vai deixar... Gente, espera aí. Meu cenário aqui está meio zoado. Meu, meu bagulho aqui de iluminação está apontando uma caída aqui, gente. Gente, vai para ir pindo. Puxa. Caraca. O negócio aqui está todo zoado. Meu bagulho. Ai, ai, ai. Está apontando. Puxa, não é para apontar para mim, ô Garay. Pô, mané. É para eu. Eu estou aqui. A estrela do bagulho sou eu, caraca. Não é o chão, não, pô. Está falando o quê? Que recado é esse que está querendo mandar o iluminador do Garay? Eu, hein. A estrela sou eu. Não é o chão, não, pô. Só porque o chão reluz a tua luz e eu não reluz a tua luz. Eu reluz a tua luz porque eu sou negão. Minha pele é morena. Esse corpo moreno de todo o pecado, do bagulho, da parada. Eu, hein. Ele sabe o que eu estou falando lá, gente. O que eu estou falando? Bom. Eita, merda. Fica aí no lugar, garay. Puts. Ai, de novo. Eu tenho que... Depois eu resolvo com o cheiro. Depois eu resolvo com o cheiro. Muito saldo. Você está puto para caralho. Mas, assim, a dublagem Yu-Gi-Oh! Nunca foi das melhores. Não falando mal dos dubladores aqui, eles são muito bons. A voz do Marcelo Campos e esse, a... a Theia, a Joey, sei lá o quê. E é exatamente por isso que a dublagem não é das melhores, cara. Porque, como passaram essa temporada, eles vão trocando vários dubladores e aí vira uma bagunça. É o mesmo caso de Inuyasha. E o mesmo motivo também, praticamente. Foi distribuído pela Televix, que mandou para um estúdio quase falindo. Então, a dublagem saiu desse jeito, com vários erros de tradução, inclusive. E eu sei que a nostalgia fala alto demais. Mas não tem jeito, cara. Vai ficar aqui nas medianas e não tem choro que mudisse, cara. Nada vai mudar isso. É, realmente teve bastante troca. É o número de visualizações que só cresce. Esse eu vou ser rápido. Bleach. Essa é uma dublagem que também tinha tudo para ser muito boa. Dubladores de alta patente. Mano, o Fabio Leucino fazendo a voz do Itico é muito foda, cara. Ele nos momentos de raiva e emoção. Cara, coisa linda de ver. De ouvir. Mas, né? Diversas trocas de dubladores com personagens... E aí, mano, eu acho que os agiotas do cartunizando veio aqui me buscar. Ah, não. É o meu filho que está batendo na porta, gente. Secundários estraga a experiência de qualquer um. Não só com secundários, mas também com protagonistas. Só o Rory Remy teve três dubladores. Não tem... Ô, Guilherme! Garoto! Caraca, mano. Eu saí do quarto dele pensando que ia ficar em paz, mas não. O garoto fica batendo na porta, meu Deus do céu. Ele está querendo entrar, não está? Por aí. Medianas, medianas, medianas. Agora vamos falar do anime do Capeta dos Mares, Drake. Pra quem não entendeu nada, é o nome do canal. Cara, assim, eu admito que quando tu divulgou o primeiro trecho dublado lá no Twitter, eu cria um pouco de resistência porque estava muito diferente, cara. Eu já identificava a Luffy com a voz do Wagner. Mas depois já no primeiro episódio já estava acostumado. Já estava de boa com isso. A voz do Zoro ultrapassou minhas expectativas, cara. Ficou awesome! Os gritos do Luffy, cara, dando ataques, mano, ficou demais. Claro que a entonação não é a mesma, até porque é quase impossível, a não ser que você tenha gargantas de ferro. Mas deu pra ver que a dubladora se esforçou. A única coisa que eu não gostei muito no começo, assim, foi a voz do Zob, que era muito forçada. Por mais que se parecesse com a japonesa. O problema é que nem sempre fazer algo semelhante ao original fica bom. Igual a voz do Frizzer que eu falei no começo. Mas com o passar dos episódios ele faz uma voz mais natural e fica bem melhor. No geral, a dublagem ficou muito boa. Mas, sinceramente, eu não sei se eu coloco aqui no Obras-Primas, porque ainda temos muita coisa pela frente. Eu não quero fazer uma avaliação precipitada igual eu fiz com o Nanatsu, que na primeira temporada ficou boa. E depois deu a merda que deu. Então eu coloco aqui no Muito Boas. Muito boa, muito boa, tá bom. Gente, eu tô assistindo... Tá loucado, essa luz tá caindo toda hora aqui. Eu tenho que colocar esse negócio. Ai, caraca, deixa eu aproveitar falando que vocês vão mesmo tentar tirar de... de cair tudo, gente, esse negócio, de postulado. Ai, caiu, caraca! Merda! Ai! 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 Por isso que eu tô assistindo eu parei no 95. Tá bem legal, assim, tá bom? Consegui assim. E eu tô gostando das dublagens. Eu tô gostando das dublagens, tá achando bem interessante até. A voz do Luffy, é como ele falou, eu também falo a mesma coisa. Eu tô acostumado... Eu estava, né? Agora eu tô gostando dessa voz aí. Até que combinou mais, sei lá, com o Luffy. Pelo menos é o que eu acho. Eu gostava da dublagem também, quando era o cara que... Eu falo o cara que dublava o Gohan porque eu não lembro o nome dos dubladores. São poucos dubladores que eu sei de nome. Mas eu lembro que era o cara que dublou o Gohan que dublava o Luffy na época que eu assistia na SBT. Tá ligado? E o Zoro era o cara que dublava o Trunks. E agora eu cheguei na fase que apareceu o irmão do Luffy, o Ace, que tem a voz do Trunks. E eu achei maneiro ficar nele. Eu achei... E a voz do Zoro do jeito que tá hoje, né, do Blast of the Netflix, tá? Fica mesmo. Então eu gostei, cara. Tá bem legal mesmo. Mas essa aqui eu vou passar o trator. Vamos lá. Inazuma eleva. Ah! Não, não, nunca assisti isso daí, não. Alexandre. Vá, garota! Pra falar real, nem é um anime tão importante assim, então foda-se também. Assim, os dubladores não tem culpa. Eles são bons. O problema da dublagem desse anime é que ela foi feita às pressas para ser exibida na Copa de 2010. Então ela é cheia de falhas. Gritos e reações não foram dublados, uma coisa que eu odeio no fundo da alma. Algumas vozes são meio acaricatas, e quando os personagens lançam os golpes, além das pronúncias dos golpes serem meio sem emoção, o narrador pronuncia os golpes após o golpe ser pronunciado pelo personagem. Tipo, não precisava, cara. Não precisava ter narrador pronunciando as placas. Enfim, eu só não vou colocar aqui nas horríveis porque os dubladores não tiveram culpa, cara. Então vai aqui nas medianas. Agora vamos falar de um anime que nem merece ser chamado de anime. Fullmetal Alchemist. E sabe por que não merece ser chamado de anime? Por que, gente? Porque Fullmetal Alchemist não é só um anime. É cultura. A dublagem desse anime é maravilhosa. Mais uma vez, Marcelo Camus fez um ótimo trabalho no Eduard Eric. E tanto o clássico quanto o Brotherhood tem dublagens maravilhindas. Só que especificamente o clássico tem uma dublagem um pouquinho melhor que a do Brotherhood, já que o Brotherhood cometeu o pecado de não dublar algumas reações. Mas dá pra deixar passar, já que temos que lembrar que ele foi dublado na época em que Alamo já estava fechando as portas. Inclusive, eu acho que essa foi a última dublagem da Alamo. E mesmo assim conseguiu fazer um ótimo trabalho, cara. Então, merece mesmo ficar aqui nas obras-primas. Aí, aí sim. E agora vamos falar dos animes monstros. É, eu sei que vocês estavam esperando por eles. Por isso eu deixei por último. Pra começar, vamos falar de Demonslayer. Muito bom esse anime. Infelizmente, esse anime teve a infelicidade de ser a primeira dublagem a ser encomendada pela Aniplex. Porque, como foi a primeira dublagem, eles mandaram pra um estúdio bem mediano. E como se não bastasse, ela foi feita em home office. Ou seja, em casa. Pelo menos boa parte dela, se eu não me engano. E deu pra perceber, pois geralmente eu não percebo quando uma dublagem é feita em home office. Mas, nesse caso, eu percebi, já que tinha uma diferença de áudio entre os dubladores. Um tinha uma qualidade melhor e outro menos. Muito menos. Uma coisa que eu também não gostei, inclusive eu critiquei isso no Twitter, é que o Tanjiro não grita muito na hora das lutas, quando ele tá lá soltando os golpes. E me falaram que era porque ele tinha que conter os gritos, já que, como a dublagem era feita em home office, se ele gritasse muito, ele correria o risco do microfone dele estourar. Ou seja... Nossa, que azar isso aí me deu, hein? Sorte mesmo que quem teve foi a dubladora da Nesco, já que ela foi paga só pra fazer uns barulhinhos. Mas a dublagem também tem uns pontos positivos. Todas as vozes ficaram boas, principalmente a do Inozugi, que, mano, ficou muito engraçado. Enfim, é uma dublagem mediana. É, não tem muito o que fazer. Vou colocar aqui nas medianas. Eu ainda tô pra assistir esse anime aí. Eu assisti ele todo na época que lançou. Ou seja, legendado. E, mano, delícia de anime. Eu adorei esse anime. Mas eu ainda não assisti ele todo dublado. Eu assisti a primeira temporada dublada, né? Caraca, minha temporada. Primeiro episódio, perdão, dublado. A voz do Tanjiro ficou boa, ficou. Mas em alguns momentos me incomodou, né? Em momentos, assim, de desespero, a voz dele meio que dá uma caída, meio que perde a qualidade. Sei lá. Agora eu entendi o porquê. Feito em home office. Eu não tinha prestar atenção nessa questão. Entendeu? Então, realmente, eles deram muito azar de ter feito em home office. Porque se um tem a qualidade e o outro não, meio que quebra o anime nesse sentido aí. E aí vem aqueles otaku feijos que falam, tá vendo? Essas dublagens aí, ó. É tudo coisa de nerd burro que não sabe ler, legendado. Isso aqui é melhor, é melhor, é melhor o original. Vai cagar no mato, rapaz. Tia merda. Vem colocar aqui ao lado de Inazuma é quase uma ofensa pra qualquer anime. Então, vou colocar aqui nas boas. Forçadamente. É bem. Bom, agora vamos falar de Toque o Guru. Toque o Guru? Se for, talvez essa seja uma das dublagens mais fracas da Funimation. Tem algumas vozes que não cairam muito bem, tipo a da Touka. Mas não tô dizendo que ficou ruim, só que ficou bem... MÉ. Eu vi esse anime aí, o Toque o Guru, que eu sei que não é que eu tô ouvindo, mas eu não sabia que tinha dublado, não. Vou procurar depois. A do Kaneki, por exemplo, tá boa. Também teve aquele maluquinho lá que ficava cheirando o sangue do Kaneki. Inclusive, foi dublado pelo Felipe Grinnell. Ficou, ó, perfect. Mas, no geral, é uma dublagem bem mediana, cara. O único ponto positivo que supera as outras dublagens medianas é que não tem trocas. Mas não tem jeito. Vai ficar aqui ao lado de Inazuma, o pesadelo de todos os animes. Ih, rapaz. Agora vem, vem, My Hero. Ih, rapaz. O que dizer da dublagem desse anime aqui? Ainda não vi. É boa. Não vi a dublagem. Tem algumas coisas ali que me incomodam um pouco, tipo, eu cheguei, ao invés de eu estou aqui. Eu sei que é só uma frase boba, mas, cara, pensa no mordão do Buzz Light, ó. Ao infinito e além. Sendo trocado por ao além e infinito. Tipo, é a mesma frase, tem o mesmo sentido, só que quebra totalmente o clima. também tem um negócio do cajinho aqui. Eu já me acostumei. Foi difícil. Mas, eu me acostumei. Sinceramente, a voz atual do All Might conseguiu superar do Guilherme Briggs, principalmente quando ele está lá na forma magra. Por mais que tem gente com ressentimentos ainda sobre a toca de dubladores, mas, cara, esse é um assunto que já morreu. Querendo ou não, esse agora é o elenco oficial. Não tem mais o que fazer. A do Midori e a do Bakugo estão excelentes, cara, como sempre tiveram. Mas é isso, cara. É uma dublagem ok. A única diferença das outras dublagens é de que não tem quase ou nenhuma troca. Como todas as dublagens da Funimation. Tirando a troca do filme em si, né? Mas, fica aqui de boa. Esse daí, eu acho que eu assisti. Foi o primeiro episódio também, cara. Eu tenho que... Mano, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que assistir o anime todo começar. Eu tenho que assistir, garai. Mas, assim, eu não lembro de ter ouvido o All Might com a voz do Guilherme Briggs. Eu não lembro. Mas, eu fico imaginando a voz do Guilherme Briggs no All Might. Pela minha imaginação, pela dublagem que eu... Cara, eu me amarro na dublagem do Guilherme Briggs. Na moral, eu até assisti um filme ontem chamado Upgrade, que tá lá na Netflix. E a minha pronúncia é uma merda. Eu sei disso. Pode falar. Enfim. Mano, muito boa. Ele é... Enfim, não vou dar muito spoiler, mas ele tá como uma consciência robótica. Só pra falar isso. E ele... Mano, até assim, o cara manda bem. Na moral, eu amo a dublagem do Guilherme Briggs, na boa. Só que, eu vi esse primeiro episódio, foi o primeiro... Não sei se foi o primeiro, o segundo... Acho que foram dois episódios, na verdade, que eu assisti. Que apareceu o All Might. Eu gostei da dublagem do cara também. Então, realmente, assim, eu não tive o All Might ali, eu vendo o All Might sendo dublado pelo Guilherme Briggs. Eu imaginei. Vou até procurar depois. Mas, vendo a dublagem desse cara, não sei qual é o nome desse cara, mas, realmente ficou muito boa. Então, eu também não trocaria. Do jeito que dá, tá ótimo. Me perdoa que ele me brisou, mas a dublagem do cara ficou muito boa mesmo. Na moral, é assim, até onde eu vi, pelo menos, é excelente. Agora vamos falar do gigante. E... Essa com certeza foi a dublagem mais bem trabalhada da Funimation. Até porque, cara, é a Tycoon Titan, né? Você ficar sem unha fã da onde é a Tycoon Titan, eu ia ficar emputecida. A voz do Eren ficou fodástica, cara. Principalmente na parte dos gritos. Parabéns aí, Lucas Almeida, por ter esfolado toda a sua garganta. Valeu muito a pena. E você merece ser reconhecido por isso. É claro que ser fã da série e ser profissional também ajudou pacas. A maioria das vozes ficaram boas, conseguiram transmitir a intensidade e o desespero nas cenas, mesmo quando apareciam uns figurantes ali com uma voz meio zoada e... A mãe do Eren. Desculpa, mas aquele choro não ficou muito convincente. Mas no geral, a dublagem ficou uma delícia, cara. E pela sua garganta, você merece ficar aqui nas obras primas. E é isso. Não teve nenhum horrível aqui, né? Porque horrível mesmo é só Brudragon pra baixo. Espero que vocês tenham gostado dessa tier list idiota. Talvez tenha a parte 2 se vocês ajudarem aí nas views. Deixa like, por favor. Esqueci de pedir no começo. Vou ficando por aqui e até. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Vamos lá. Eu também vou falar um pouco de Attack on Titan e Attack on Titan também eu não assisti ele dublado ainda. Mesma coisa dos outros que eu falei. Eu sempre quando... Vejam assim, mais por curiosidade. Até onde eu assisti Attack on Titan que se eu não me engano foi até o episódio 3 se eu não estou enganado. Eu estou de repente até pensando em fazer um vídeo vendo com vocês na Twitch. Sei lá. Enfim. Até para a gente ir tirando as conclusões também e rever novamente esse anime que eu gostei para caramba e tal. Assim, eu gostei da voz do Eren eu achei bem braba mesmo também. Mas eu não tenho muito do que falar. Não passa disso. Eu não lembro da voz do Armin por exemplo. Eu não lembro da voz da Mikasa. Então eu vou ter que ver de novo para poder tirar uma conclusão melhor. Eu sei que essa onda de dublagem de animes que a gente gosta tipo Attack on Titan Demon's Lee entre outros aí que apareceram. Mano, isso daí está sendo muito bom porque eu amo dublagem. eu já falei isso para vocês eu gosto muito de dublagem. Teve uma época atrás que eu até arriscava fazer umas dublagensinhas bobas eu colocava no canal eu botava no final do vídeo porque eu gosto de dublagem. Eu acho muito maneiro. Eu particularmente prefiro quando tem um anime dublado dependendo se eu não tiver eu tenho aquele compromisso para ter que falar daquele anime eu espero sair dublado. Mas se não tem jeito eu estou muito ansioso para ver aquele anime tipo foi o Baki por exemplo. O Baki tem na Netflix o campeão mano eu estava tão ansioso para ver esse anime que eu não esperei sair dublado eu vi legendado mesmo e depois eu vi dublado e ficou bom na minha opinião das duas formas. Então mano é isso eu fico só feliz e contente de ver essas obras-primas esses animes no caso tendo dublagem mas convenhamos infelizmente muitas das vezes como Demon's Lear por exemplo é um excelente anime na minha opinião visualmente história particularmente eu acho muito bom mas se teve esse problema mesmo de ser gravado em home office então a gente tem que esperar infelizmente mesmo alguns não erros exatamente mas alguns desencontros por assim dizer na qualidade do áudio enfim não da dublagem em si os dubladores são ótimos mas da qualidade do áudio em si então como não está sendo feito num estúdio com todo mundo no mesmo lugar então mesmo que tem essa caída aí então por isso que muitas das vezes tem muito otaku fedido que fala merda de anime que é dublado por quê? por causa dessas coisas que acontecem às vezes é por uma questão que está acontecendo mundialmente como o Koronga que foi o caso acredito no caso do Demon's Lear entre outros animes aí também que com certeza tiveram dublagem aí em home office então fica complicado de exigir qualidade até injusto agora aqueles que não tiveram esse problema não fizeram nessa época e tiveram erros é complicado mas enfim eu continuo gostando de dublagem espero que tenha mais beleza? gente é isso eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido o meu react algumas opiniões que eu dei também essa final também enfim se vocês quiserem eu faço esse negócio de anime list dando as minhas opiniões dos animes que eu gostei falando o porquê o motivo enfim eu falo de uma coisa específica nesse caso ele falou aqui de dublagem eu posso ver uma outra coisa falando sobre anime enfim vocês que sabem se quiser deixe nos comentários a gente fazer essa parada aí beleza? então é isso muito obrigado a todos só aguardem mais vídeos até a próxima e valeu e valeu